O Instituto Federal abriu oportunidades para cursos de nível superior. E aí vem a pergunta, como eu me inscrevo? Onde eu procuro? Que cursos são esses? Vai ter vestibular e um monte de dúvida? Eu vou responder aqui pra você. Mas como em todo vídeo, antes de falar o que eu faço, eu... RRABETA! São cursos excelentes que você vai até mesmo ficar babando. São cursos em várias áreas aí do conhecimento que abrem oportunidades, enormes portas no mercado de trabalho pra você, tá? Só pra você ter uma ideia de tipos de curso que tem, um deles que é oferecido em São Carlos, no interior de São Paulo, é pra manutenção de aeronaves. Então, uma pessoa que faz esse curso e tá disposto a ir pra onde tem esse tipo de serviço sendo necessário, a pessoa tá empregada e ganhando muito bem. Os cursos do Instituto Federal são os melhores do Brasil, tá? São os melhores do Brasil, na minha opinião. Eu não tenho medo de vir aqui e falar publicamente pra você. Você chegar no local com curso, né, com certificado do Instituto Federal, a pessoa não tem dúvida de que você realmente aprendeu. Eles são muito bem vistos pelo mercado, tá? Então vale a pena. E aí tem parte de administração, saúde, enfim, tem todo tipo de curso lá, tá? Então vale a pena você entrar e ver direitinho se uma delas se encaixa naquilo que você queria. Você provavelmente deve estar se perguntando como vai ser o processo seletivo. Então fique despreocupado porque não vai ser nota de Enem, não vai ser vestibulinho, nada disso. Devido justamente ao problema que a gente tá tendo aí, o que o mundo tá tendo, o que eles definiram é que as pessoas que vão ingressar vão ser avaliadas justamente pelas notas do histórico escolar, tá? Então as notas do segundo ano, do teu boletim, né, do teu histórico escolar, é que vão contar pra entrar ou não no curso. Mas fique despreocupado porque acontece uma coisa muito louca, gente. Embora os cursos são excelentes, geralmente os institutos federais não conseguem colocar a gente suficiente em todas as vagas que foram abertas, tá? Sempre tem ainda lugar sobrando. É isso por uma série de coisas. A primeira coisa que pesa nisso daí é que todo mundo tem medo de estudar no Instituto Federal. Porque falam que é muita exigência. Não, não é muita exigência. Mas quem vai estudar no Instituto Federal precisa realmente ser alguém que vai se dedicar. Dedicar, que eu falo, é fazer os exercícios quando chegar em casa, revisar a matéria, ler um livro, ou ler, de repente, uma revista, se antenar. Pra quê? Pra ser realmente alguém melhor. Pra aprender. Tem muita diferença entre você pegar aula, pegar aula e sentar na cadeira, anotar o que o professor falou, e pronto, fazer a prova. Isso é pegar aula. É ser aluno. Ser estudante é algo muito maior. O estudante, ele tá encontrando maneiras de crescer a cada dia. Ele chega em casa, pega o caderno e revê o que foi falado pra ele no dia, tá? Isso ajuda muito você a reter a informação, tá? Reter aqui, ó. Não é no HD do computador, não. É reter na mente e ao mesmo tempo entender. O aprendizado precisa disso. Mas a gente quando tá no ensino médio, ensino fundamental, a gente não faz isso. A gente não faz os exercícios que o professor pede pra fazer em casa. A gente não lê o que ele pediu pra ler. E aí acontece o quê? A gente quer ter um certificado, a gente quer ser um super profissional, sem ter feito a nossa parte. O professor faz a dele, quer chegar lá e transmitir a matéria. Mas a nossa é estudar. É chegar em casa e fazer algumas coisas. Então muita gente não gosta, não se adequa a isso, e portanto vai fazer em outro lugar os cursos. Por isso que geralmente não tem tantas pessoas assim, tem vagas ainda em aberto, mesmo com uma turma em andamento. Mas você se adapta. Eu dei aula no Instituto Federal, lá de Colatina, também lá de Cachoeira de Itapemirim, e gente, não é nenhum monstro como eles pintam. É que quem não se adequa fala, é muito complicado, você não vai conseguir. E aí você fala, meu Deus, se ele não conseguiu, eu também não vou conseguir. Aí a gente fica morrendo de medo. Não! É simplesmente que a pessoa não quis fazer isso que eu acabei de falar pra você. O segundo ponto que faz muitas pessoas não irem até o Instituto Federal, é que os Institutos Federais são novos. E muitas vezes não se sabe que na cidade uma escola técnica, por exemplo, passou a ser um Instituto Federal. Em Cachoeira de Itapemirim, por exemplo, o Instituto Federal ficava na área rural. Então foi feita uma pesquisa, e constataram que metade da população não sabia que havia Instituto Federal. E se não sabe que tem escola, ninguém sabe que tem curso disponível. Outro ponto que eu quero falar pra vocês é que as aulas vão começar no EAD. Mas você tem que ficar bem atento, porque às vezes você se inscreve pra uma cidade vizinha, e vai acontecer o quê? As aulas estão começando o EAD por causa do problema sanitário que a gente tem no país e no mundo. Mas assim que esse problema for sanado, as aulas podem voltar a ser presenciais, e muitas voltarão a ser presenciais. Aí imagina você, né, depois tendo que estudar durante mais um ano, e ter que ir até a cidade vizinha. Às vezes não vai ter como. Então pense bem, se é pra um curso específico, leia todo o edital, leia tudo aquilo que eles falaram sobre como vai ser o curso. Pra você, antes de optar em fazer ele, ver se a situação mudar, se você vai ter condições realmente de continuar o curso até o final. Mas também fique atento, porque tem cursos que vão ser totalmente EAD. E aí se eles vão ser totalmente EAD, de repente não tem problema nenhum você fazer ele aí, clicar lá, dar o ok, fazer o curso e partir pro abraço. Outro ponto que é muito importante, o pessoal confunde, é o que é o Instituto Federal nesse monte de sigla. Vou explicar, vou explicar pra vocês. Geralmente IF é padrão, Instituto Federal. Aí depois, em seguida, vem geralmente a descrição do Estado. Então, por exemplo, em São Paulo seria IFSP. No Espírito Santo, que foi onde eu dei aula, seria IFES, de Espírito Santo. Santa Catarina, IFSC. E por aí vai. Mas também tem casos de o nome ser completamente diferente, a extensão do IF. Embora em Minas Gerais tem várias denominações para os institutos federais, dependendo da região do Estado que você está. Então, não tem como deixar aqui o link de todos os institutos federais, tá? Eu vou deixar um ou dois, mas aí você faz a pesquisa. Fez a pesquisa pela internet? Legal! Mas verifique se você está no site realmente do Instituto Federal, se é realmente o site certo, pra que você não coloque dados em lugar errado, ou de repente caia em golpes que tem por aí. Os cursos do Instituto Federal são totalmente gratuitos, tá ok? Então, fique atento pra não cair aí em armadilhas. E por fim, eu quero falar com você sobre o tipo de curso. Por que que isso é importante? Quando a gente vai fazer um curso superior, e aí você deve estar atento a isso, porque senão você vai fazer um curso que não vai valer pra nada na tua vida. Eu já falei sobre isso aqui no canal, tem vídeo que eu já falei sobre isso, tá? Você tem que analisar o pra que que você vai fazer o curso. Não, eu vou fazer um curso porque eu quero trabalhar nessa parte de manutenção. Perfeito! Então o certificado vai ser necessário e vai te abrir muitas portas, que nem eu falei, tá? Mas se o teu objetivo é conseguir um curso para fazer com cursos públicos, talvez você faça um curso pensando que é uma coisa e é outra. Vou explicar. Muitos cursos superiores que são oferecidos até pelo Instituto Federal são cursos tecnólogos, tá? Tecnólogo é uma coisa diferente de curso de bacharel e licenciatura. Tecnólogo geralmente são dois anos, tá? E o curso de bacharel e licenciatura são quatro. O que que acontece? Aqueles concursos públicos, né? Para o governo do Estado, para a Prefeitura, para a União, geralmente eles pedem bacharel ou licenciatura. E aí tem muita gente que faz o curso tecnólogo, né? E quando termina o tecnólogo vai tentar fazer um concurso aí que pede nível superior e descobre que não é aberto para tecnólogo. E aí a pessoa não, mas eu fiz, falaram na época que podia, que era curso superior. Então tome muito cuidado, tá? Não dá para ficar estendendo muito aqui a explicação. Mas se o teu objetivo é concurso público opte por um curso de quatro anos que é o que vai te dar a oportunidade de garantir que você vai poder participar de todos os concursos naquela área que você está cursando, tá? Tem muita gente que deixa um comentário para mim até hoje falando que fez um curso que não valeu nada para os concursos públicos. E aí está você voltando para estudar mais quatro anos. Então fique bem atento a isso. E para finalizar, eu queria trazer para você a seguinte informação. Os institutos federais têm cursos de ensino médio integrado ao técnico, curso técnico, tecnólogo, cursos superiores, aí bacharel, e também licenciatura, pós-graduação, mestrado e também doutorado. Sempre fique atento, porque às vezes o pessoal fala Ah, passou a data de fazer a inscrição, eu perdi o prazo. Sempre eles começam fazendo muitas exigências, ou acaba realmente o prazo de inscrição. Mas lembra que eu falei para você que sempre tem vagas sobrando? O que acontece é que depois de um tempo que eles não conseguiram preencher, eles soltam de novo o prazo de inscrição. E aí, quem perdeu o prazo, quem de repente quiser entrar, tem a possibilidade de entrar sem todas aquelas exigências, e de maneira muito mais simplificada. Então, se tem uma vaga aí na tua cidade, ou na tua região, que você queria muito, a minha dica é continue acompanhando aí a escola, as notícias que ela posta, tudo mais, porque você pode conseguir, sim, entrar um pouquinho mais para frente quando eles soltarem novamente essas oportunidades. Como exemplo, aqui em São João da Boa Vista, foi oferecido um curso de pós-graduação, que eles por três vezes voltaram a abrir a oportunidade, porque não tinha alunos suficientes. E aí, ficou muito mais fácil o processo seletivo posteriormente. E até algumas exigências que eles estavam fazendo foram retiradas para que pessoas que estavam interessadas e não tinham aquilo, pudessem participar. É isso daí? Gostou do vídeo? Deixa um curtir aqui, se inscreva no canal. Tem muita coisa legal, muita coisa bacana para te ajudar a conseguir oportunidades no mercado de trabalho. E é claro que cursos também é uma maneira de você se preparar e estar mais adequado ao que as empresas procuram. Aguardo você nos nossos próximos vídeos online. Um abraço, gente! Tchau! Tchau!